A gente está aqui no Parque Municipal René Giannetti. Era para ser primeiramente o maior parque da América Latina. Ele foi inaugurado em 26 de setembro de 1897, antes mesmo da capital mineira. O parque municipal foi projetado por um arquiteto francês, que foi o seu Paul Villon. Só que depois, em 1905, ele perdeu muito espaço, porque teve a faculdade de medicina, o centro de saúde, a moradia estudantil, o teatro Francisco Nunes, o campo do América e o colégio de marco. Então, da sua área original, o parque chega ao século XXI com apenas 182 mil metros quadrados. Mas é o parque mais antigo daqui, e agora a gente vai conhecer. Let's go! Let's go! A gente está andando aqui pelo parque. É enorme e muito bonito. Tem muita gente hoje, como sendo um domingo. Tem muito calor também, né? Está bem quente, é. Só tem muito lixo. Se a gente viu, bastante lixo. Então, assim, não sei se é por causa das chuvas, tem bastante árvores quebradas, algumas partes em recuperação, né? Mas, assim, é bem legal. E agora tem uma feirinha hippie aqui do lado, tem uma rua fechada. Que a gente vai lá conhecer. É. Mas, a gente gostou. Hoje, por ser domingo, está tranquilo. A gente veio de boa até aqui. Conseguiu estacionar. O lago lá atrás. É. É bem bonito o parque. A gente está gostando bastante. E bem agradável. Também tem bastante área coberta, assim, né? Que tem sombra. Então, já facilita bastante, assim, para o passeio, num dia quente como hoje, né? Assim, está um pouco nublado, mas... Dedão na pronta. É, porque estava muito claro? Ah. É... Tem bastante árvore, fornecendo muita sombra. Como um dia quente como hoje, ajuda bastante. Então, agora, é só escutar o barulho da natureza. Ou dessa música, né? Ah, pois é. Tem apresentação de capoeira ali atrás, que eu vi. Vamos lá ver agora. A festa começou! A festa começou! A festa começou! Música 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 Acabou Quando a gente chegou a gente até viu que estava ainda as feirinhas funcionando né Mas só o fato de ter contornado o parque para achar um estacionamento E ter visto algumas atrações A gente chegou no final Fica para o próximo domingo Uau! Finalizando o dia Agora voltando para casa É isso aí O dia foi Intenso né Pensativo Produtivo Fomos até as compras Uau! O que compramos? Fomos no mercado Compramos algumas coisas Para melhorar nossos vídeos Para vocês E estamos muito felizes Sim Tchau Caiu a noite Caiu a noite Agora voltando para casa Já Finalizando o dia Foi um dia bem produtivo Muito alegre né Estou falando Sorrindo de alegria E Estamos felizes Eu estou aqui concentrado né Mas a Lina está falando aí então E o dia foi muito bom A gente aproveitou bastante Foi no mercado público Lá na praça Que foi bem legal Ainda vimos um Soul Music bem massa né Era Black Minas Black Minas Muito legal Dançamos Suamos Depois a gente foi no shopping E agora a gente Finalizou a noite Passando no mercado Comprando já Fazendo a feira da semana E agora ainda para casa É Tem 12 quilômetros ainda Até em casa É Mais 23 minutos Então Vamos lá Boa noite Tchau Até o próximo vídeo Tchau minha gente Boas se cuidam Boas se cuidem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto